E o nosso primeiro acabamento, ele fica assim, ó, eu vou até cortar aqui esse pedacinho de fitila aqui que sobrou, vou dar um close pra vocês verem. E aqui está o nosso acabamento. Então, vamos pro close. E assim saiu o meu ponto. Deixa eu até dobrar aqui o tecido pra vocês não confundirem. E agora vamos pro close. Depois de costurar, tá? Vamos ver aqui qual ponto que eu acho melhor pra acabamento e qual vocês acharam também, qual o melhor ponto que vocês acham. Eu quero que vocês deixem no comentário depois desse vídeo, ok? Então, estamos aqui com o tricoline, com a napa, jeans, moletom e tecido sintético taquitel, tá bom? Tchau. 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 aqui com essas aberturas aqui, tá vendo? E ele fica assim. Esse acabamento aqui é ótimo pra você fazer em blusa, em saias, tá? Fazer a barra, né? Isso aqui como se fosse uma barra. E fica muito bonito. Eu coloquei um ponto bordado na cor preta, mas você pode colocar a cor que você quiser pra fazer o acabamento. E fica super legal, super bonito, ó. A peça aqui atrás também, ó. Ficou dois... Duas linhas e um bordado também ficou super bonito. Então, fica bem legal a peça. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado pela sua presença. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!